Nós temos uma equipe aqui no 3 de aproximadamente 60 pessoas e nós estamos satisfeitos com a nossa segurança. O que eu posso dizer é que nós não temos segurança terceirizada, ela é uma segurança orgânica, sempre foi assim, não pretendemos mudar. Esta segurança nós normalmente contratamos para fazer parte da equipe porteiros. Esses porteiros, depois de um ou dois anos sendo um bom prestador de serviço, um bom colaborador, ele passa para a categoria de agente e de agente ele chega encarregado de turno. E isto tem dado certo e nós não pretendemos mudar esta política. Estamos hoje em vias de mudar todo o nosso monitoramento de portaria, através do sistema de câmeras, estamos fazendo avaliação qual o melhor sistema, qual a câmera que nós precisamos. E acredito que até junho nós tenhamos isto já definido e vamos implantar. Na área da segurança o que a gente pode fazer é isto. Nós temos que ter pessoal na portaria que conheça o morador, que entenda o morador, que conheça o lado psicológico deste morador quando ele adentra. E na verdade aqui no 3, ainda bem, nós temos o pessoal tanto de agente quanto de porteiro, que conhece as pessoas e sabem até o modo operando de cada casa, de cada pessoa. Isto é importante. No 3, graças a isto nós temos praticamente um nível de incidência de furto. O furto praticamente não existe há muito tempo, ainda bem. Mas, e outra coisa que a gente sempre faz, pede a colaboração do morador, para que o morador, porque o morador é o nosso primeiro olho, quando ele vê algum movimento estranho na rua, pessoas estranhas na rua, ou algum movimento estranho em alguma residência, avise imediatamente a portaria. E isso tem acontecido. Então, nós temos uma comunidade que se integra dentro da segurança, porque a segurança, na verdade, é uma obrigação de todos nós. E com isso nós temos obtido um resultado que entendemos como muito bom.